Os cafeicultores de Rondônia ainda têm a oportunidade de se inscrever para a 6ª edição do concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia com café. O produtor Marcelo Stork, Roger de 33 anos e sua esposa Diana Lauretti de 29 anos vão participar. A cafeicultora Diana diz estar confiante na classificação. Para a gente é muito importante, porque até então a gente entendia do café como colher e levar para o secador. Então isso abre novas oportunidades e possibilidades para o produtor rural. E a gente aqui está sim, num experimento, é a primeira vez que a gente mexe, é um café totalmente diferente, mas em parceria com a Secretaria de Agricultura, aqui de Rolim de Moura, nós estamos empenhados nesse trabalho. A propriedade da família fica localizada na linha 180, no quilômetro 14, lá do norte, zona rural do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. São 7 hectares de café. O diferencial dos produtores é a qualidade do café, um clone novo, que ganhou o nome de ML184. Uma oportunidade ímpar de participar de um evento que é considerado o maior concurso de café robusta do Brasil. Tem que ter muita dedicação, trabalho, realmente pôr a mão na massa. Vale a pena? Com certeza, muito. O concurso busca reconhecer o talento e esforço do produtor rondoniense. Veio para mostrar para o produtor rural, para trazer para o produtor rural, porque Rondônia, antes, era visto como um dos piores cafés do Brasil. Então, esse concurso veio para orientar os produtores rurais e incentivá-los a produzir um café de qualidade. É isso que está acontecendo aqui na propriedade do seu Leonardo, do Marcelo, da Diana, que está aqui conosco. É para melhorar a qualidade do nosso café. Para mostrar que o nosso café tem condições de produzir umas melhores notas, produzir um café de qualidade, um café que o pessoal toma e volta a comprar novamente. Através desse concurso, o produtor tem a oportunidade de contribuir no futuro para a agregação de valor ao seu produto. O produtor tem que querer participar, tem que querer produzir um café diferente. Então, já parte diretamente do produtor, a vontade que ele tem de mudar e de produzir um café de melhor qualidade. Bom, hoje aqui, eles estão colhendo o café, como vocês podem ver e acompanhar nas imagens aqui. Vocês podem ver que o pé de café aqui está bem carregado. Mas aqui, a diferença dessa colheita de café é que eles estão colhendo apenas os grãos maduros, como vocês podem ver aqui. Tem bastante café e 100% aqui são os grãos já maduros realmente. Mas o porquê dessa diferença na hora de colher o café? É porque essa propriedade aqui, esse café aqui, vai ser selecionado para participar do Com Café. Uma premiação de suma importância aqui para o município de Rolente Moura. E aproximadamente cinco propriedades, contando com essa aqui, vai participar deste concurso que é o Com Café. Uma premiação de aproximadamente 350 mil reais, que será dividida em primeiro, segundo e terceiro lugar. E hoje, como eu falei, eles estão selecionando esse café. Depois daqui, vai para uma outra parte ali, onde eles vão tirar daqui do meio desse café aqui, esses grãos verdes. Vai ficar somente aqui o maduro. E depois, passa aí por essa seleção e aí sai-se o vencedor do Com Café. A primeira etapa é deixar o café amadurecer, ficar no ponto tipo cereja. Aí a gente colhe os cafés maduros, tipo cereja, como vocês viram. Depois a gente traz esse café e coloca ele na água. A gente improvisou uma caixa com água ali e tira o Café Boy, aquele café que não grana direito, aquele café xoxo. Então, esses aí são eliminados. O processo é lento, como explica Dionísio. E tudo é manual. Coloca na banca e aí a gente vai fazendo as escolhas, tirando os cafés verdes. Logo após, a gente coloca dentro das bombonas. E esse café vai ficar dentro dessas bombonas por 15, 20, 30 dias. Depende da fermentação. A gente usa, do lado das bombonas, uma garrafa pet com água, porque não pode entrar ar dentro das bombonas. Só sair o ar que tem dentro. Então, é um processo de fermentação anaeróbica. E logo em seguida, quando o café fermentou, a gente vai tirar esse café e vai secar debaixo de um sobrite para ele absorver, pegar, secar bem seco, ficar bem sequinho. E depois a gente vê quantos, a umidade, ficar em 12% de umidade. E aí a gente vai mandar as amostras para o Concafé, para a gente participar. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de agosto e o resultado será divulgado no dia 5 de novembro. A comissão organizadora vai analisar tanto a qualificação física quanto a bebida que resultará desse café. Tem uma comissão que é montada pela Secretaria de Estado, que é a SEAGRE, juntamente com o IDAROM. Tem várias instituições participando, dando esse apoio. E esses fiscais, os degustadores, vão escolher o melhor café. No total, serão distribuídos sete prêmios, ultrapassando 300 mil. O destaque é para o primeiro lugar que deve receber um trator cafeiro. Com certeza, aguardando aí o prêmio.